Gente, levanta a mão aí quem quer ter aquele cabelão na cintura e aquele cabelo maravilha que se desenvolva muito mais rápido. Acho que todo mundo aqui do canal quer isso, né? Então, o vídeo de hoje é uma receitinha para estimular muito mais o crescimento e ainda vai ajudar a combater a queda. O nosso principal ingrediente de hoje é o café, mas para dar aquela combinação perfeita e ajudar muito mais no crescimento, fomos pesquisar um ingrediente a mais que vai ser adicionado nessa receita, que vai ajudar a fortalecer muito mais o seu fio e desenvolver aquele cabelo hiper mega saudável, né? Para começar, vamos colocar em uma tigela uma xícara de café raso. Uma xícara de café em pó, gente, esse que a gente tem em casa mesmo. O café contém cafeína, que é ótimo para o cabelo. E assim, gente, quando o café é aplicado no couro cabeludo, ele não só previne a calvície, também como previne a queda. E também, gente, através ele pega e penetra na raiz e ajuda a desenvolver, sabe, desenvolver o fio, tirar todas as toxinas, todas as células mortas. É maravilha o café para o cabelo. Então, meninos e meninas, só para questão de curiosidade, de acordo com um estudo publicado em 2007 pelo Jornal Internacional de Dermatologia, a presença de cafeína estimula muito os folículos pilosos e permite que os fios cresçam muito mais rápido. Então, meninos, vamos investir no café, porque ele é maravilha para o cabelo. Logo após, vamos adicionar duas colheres de sopa de canela em pó. Esse era o nosso segredinho, gente. A canela, ela estimula muito o crescimento, além de ser antifúngica e antibacteriana. Dá aquele ar de limpeza, sabe, no couro cabeludo. Além de dar aquele cheirinho mara, gente, eu adoro canela. É uma maravilha para o cabelo e para a saúde. Agora, vamos acrescentar nessa misturinha um shampoo. Meninos e meninas, né, eu aconselharia usar um shampoo sem sulfato. Mas, como eu só tinha esse daqui transparente, né, no dia da gravação do vídeo, eu usei esse mesmo. Mas, de preferência, vocês usem um shampoo sem sulfato, tá bom? Vamos adicionar o vidro todo nessa misturinha de café com canela. E vamos misturar muito, muito, muito bem. Lembrando, gente, que esse vidro de shampoo, ele tem 350ml, tá bom? Então, logo após misturar toda essa receitinha, com a ajuda de um funil, vamos voltar novamente para o vidro. E aguardar 24 horas para usar. Vocês podem usar esse shampoo de uma a três vezes por semana. E uma dica muito boa que eu vou dar aqui para vocês. Quando usar esse shampoo, vocês podem massagear o couro cabeludo com as pontas dos dedos. Que vai permitir que todas as células mortas sejam retiradas. Além de fazer aquela esfoliação maravilha no cabelo. Que vai ajudar o seu fio a desenvolver muito mais rápido. Meninos e meninas, acredito que as loiras também podem usar essa receitinha. Apesar que eu tenho o cabelo preto, né, escuro. Eu andei pesquisando e tudo. E fala que essa receitinha não mancha o fio. Mas é sempre bom fazer aquele teste antes, tá? Tirando essa questão, serve para todos os tipos de cabelo. E não tem validade de uso, gente. Você pode usar até acabar o shampoo. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever. Clicar no sininho para receber todos os próximos vídeos e notificações aqui do canal. E fazer parte dessa família Gostando da Vida. Lembrando, meninas. Não se esqueçam de acompanhar a gente lá no Instagram. Arroba Gostando da Vida. Vou tentar sempre postar novidades lá, como eu estou. Receitinhas. Antes de postar aqui no canal para vocês, tá bom? Era isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!